Canta Cabo Verde Canta a força da tua esperança Canta a chuva que cai A chuva madrasta, a chuva santa Canta o teu filho que vem, que sai Canta comigo Cabo Verde, canta Canta na tua voz universal O hino sagrado da humanidade Canta a tua luta contra o mar Canta a beleza da tua simplicidade A tua voz que canta minha terra É alegria e é saudade e é chamada Que grita pela paz contra a guerra Canta Cabo Verde, canta minha amada Canta do teu mar, a sinfonia Do teu céu, as estrelas e o luar Canta e expande a tua alegria A tua força no encanto de amar No encanto de amar Canta Cabo Verde, canta Canta o ris da tua criança Canta, canta Canta a tua amor, a benção Que é tanta Canta a força da tua esperança Canta a chuva que cai A chuva madrasta, a chuva santa Canta o teu filho que vem, que sai Canta comigo Cabo Verde, canta Canta na tua voz universal O hino sagrado da humanidade Canta a tua luta contra o mal Canta a beleza da tua simplicidade Na tua voz que canta minha terra É alegria, é saudade, é chamada Que grita pela paz contra a guerra Canta Cabo Verde, canta minha amada Canta do teu mar, a sinfonia Do teu céu, as estrelas e o luar Canta e expande a tua alegria A tua força no encanto de amar No encanto de amar Canta, canta Cabo Verde, Cabo Verde Canta, canta, canta Ai, ai, ai Canta, nos terra Canta, nos terra Cabo Verde, canta Canta 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 Cabo Verde, canta Cabo Verde Canta Moçamico, canta, canta São Tomé, canta, canta Guiné-Bissau, canta, canta Nos terra, África, nos terra, canta, 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 canta Cabo Verde, canta, canta Cabo Verde, canta, canta Cabo Verde, canta, canta